Tururu, tururu Conhece esta música? Acabou Vê se entendes Não vale a pena Mesmo que tu tentes Não posso mais Esperar que mudes Se és tu quem não quer mudar Acabou Tu não atinges Estás no outro mundo Ou será que finges Eu já saltei Eu estou noutra Não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Já não vou voltar atrás Não sofro mais Não tenho tempo Até gostei de ti Mas foste um contratempo Sinceramente Porquê que insistes? Não percebes que acabou Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim tanto me faz Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas más Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Eu olho para ti com olhares do lado Daquilo que me disseste passado Eu acho que eu tenho perdido Diz que me ia depois de tu recuperada Bem podes ver Grand Angélico fui Não sei Não sei